Além das melhores músicas, né, Isa? A gente mantém você informado e atualizado de tudo que tá acontecendo no mundo das celebridades, dos famosos. O que você destaca pra gente? Dos famosos e no mundo do futebol, Léo. O Neymar não está mais nos planos do PSG. Poxa vida! Pois é, o contrato dele com o time poderia ser renovado até 2027, mas aí teve essa decisão do PSG. O time não falou diretamente com ele, entrou primeiro em contato com o pai, que é o empresário do filho, né? Entendo. Agora, a justificativa da saída do Neymar do time francês é de que o menino Ney não se encaixa no novo perfil que o clube busca pros atletas que defendem o PSG. Entendo. Mas também tem um outro motivo, que é um pouco mais delicado. Parece que o Neymar não estava tão disciplinado com a rotina de treinos. Tão focado. E também não estava lidando muito bem, não estava seguindo a risca, a recuperação das lesões. E aí o time decidiu cortar o contrato com ele. Poxa vida! Pois é, gente! Que pena! Mas eu tenho certeza que não vai faltar, são times, pra contratar o menino Ney, né? Não vai, não vai, certeza! E é isso aí! Boa sorte pro Neymar do time! E ó, tem uma questão também, né? O que, o que? Porque além de não faltar times, ele precisa também se empenhar, senão... É, gente! Ah, não! Rede Clube Brasil!